O mês de maio vai ser rico de atividades culturais, lúdicas e de lazer, além das tradicionais festas religiosas de várias localidades do Conselho Rayano de Idanhá Nova. Sábado, acontece a descida do rio Erges em Canoa, que envolve Espanha e Portugal, e acaba com o Almoço Internacional de Convívio. O fim de semana é ainda marcado com vários concertos para a Orquestra Barroca da Exarte. Temos uma primavera pujante, este ano temos um ano com muita chuva, o que temos uma paisagem, uns campos magníficos, lindos, e o mês de maio é um ina à primavera. Nós temos um conjunto de eventos que este ano, fruto da crise que também temos pelo país, é importante apostarmos e desenvolvermos para mexer com a nossa economia, com as nossas aldeias, com as nossas freguesias, com o nosso Conselho. Este ano, em colaboração com várias entidades, desde as juntas de freguesia, os hoteleiros, instituições como o Geoparque Natos Tejo, o Turismo Centro de Portugal, parcerias com Espanha, potenciámos aqui um mês com muitas atividades que levam a que os portugueses, espanhóis e outros, de outros países a nível internacional, venham até a Idanha Nova e com isto mexam a nossa economia. Num ano difícil é importante conseguirmos gerir bem os nossos recursos, assente-se sobretudo numa boa gestão de programas comunitários. Essa boa gestão leva a que nós possamos e tenhamos feito um bom trabalho a nível de execução, o que nos permite ter alguns recursos disponíveis para apoiar estas iniciativas. Portanto, não há nenhum fim de semana de maio sem atividades, é um fim de semana a convidar os reianos, os portugueses, os nossos amigos espanhóis e outros a virem até a Idanha, a saírem de casa, a verem estas magníficas paisagens e desfrutarem de muitas atividades que temos no Conselho de Idanha. Amanhã começamos já com canoagem no Rio Eres, uma paisagem do Parque Natural de Teixe Internacional magnífica, com uma modalidade que junta portugueses e espanhóis a desfrutar de plena natureza. Mas também no domingo com o BTT aqui em Idanha e o Concerto Ibérico de Música Barroca, um apoio e uma colaboração que estamos a fazer entre a Câmara de Idanha e a Escola Superior de Artes do Instituto Politécnico de Castelo Branco. São três concertos que vão decorrer hoje à noite, sexta-feira, à noite no Centro Cultural do Reino, no domingo à tarde na Igreja Matrias de Salvaterra do Extremo, onde decorre também em Salvaterra do Extremo a descida do Rio Eres em Canoa e na segunda-feira para a comunidade escolar, para os estudantes, para as nossas crianças, este Concerto Ibérico da Orquestra Barroca estará aqui disponível no Centro Cultural do Reino. O mês de maio é recheado de atividades em todos os fins de semana em terras reianas de Idanha Nova. 3 a 5 de maio, Festa da Santa Cruz em Monsanto, cumpre-se a tradição dos Templários. A Festa das Sopas, a 11 de maio, em Proença-Avelha. As festas de Idanha-Avelha e as festas de Oledo estão marcadas para o fim de semana, 17, 18 e 19 de maio. A Rota da Transumância acontece no dia 19 de maio e a Festa das Flores, na aldeia de Santa Margarida, marcada para 25 e 26 de maio. Ainda no mês de maio, a não perder, a primeira prova profissional de ténis de Idanha Nova a realizar nas Termas de Monfortinho. Uma feira que é a feira da...